Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E antes de começarmos, vou pedir para vocês se inscreverem e deixar o like, beleza? Bom, estamos aqui em um mapa chamado Seja um Brinquedo, né? Eu virei um brinquedinho aqui, olha como eu tô andando, tô andando super engraçado E aqui estamos dentro de um quarto, né? E galerinha, o nosso objetivo é passear aqui pelo quarto enquanto não tem ninguém, né? Porque se o dono do quarto chegar, a gente vai ter que fingir de brinquedo Igual aquele filme lá do Toy Story, né? Opa, nossa, eu fui arremessado aqui, ó Então vamos explorar o mapa aqui, né? Enquanto o dono do quarto não chega Olha aqui, tem um urso gigante, tem uma bola Quer dizer, não é um urso gigante, não é uma bola gigante, né? É porque a gente virou um brinquedo, então ficamos aqui bem pequenininho Certo? Mas é tudo do tamanho normal aqui, ó Eu que fiquei pequeno mesmo, né? Aqui eu virei um brinquedinho Aqui tem um livro Assim, olha só, ali tem a cadeira, né? Do dono do quarto Tem o computador dele Vamos dar uma olhadinha ali pra ver o que é que tem de legal no computador dele Bom, não é certo eu mexer o computador dele, né? Já que o computador não é meu e ele não deu permissão Mas mesmo assim eu vou dar uma olhadinha ali, ó Nossa, o que foi que aconteceu com aquele peixe ali, galerinha? Nossa, o peixe caiu do aquário Eita, o negócio foi em cima do peixe Meu Deus, coitadinho do peixe Que coisa, hein? Nossa, agora como foi que o peixe caiu do aquário, hein? Nossa, galerinha, coitadinho do peixe Olha, tem um pula-pula aqui, ó Que eu vou pular, né? Eita, meu Deus Nossa, olha isso Cheguei no teto ali, ó Eita, galerinha Eu queria dar uma olhadinha no computador dele, né? Mas como eu não consegui chegar até lá Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, né? Pra ver o que é que tem de legal Olha, aqui tem um porquinho aqui, ó Cheio de dinheiro Onde o dono do quarto guarda o dinheiro E tem um balãozinho aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar esse balão Será que eu consigo? Ah, não Aqui é pra estourar o balão Nossa, tá caindo bastante dinheiro ali do porquinho, ó Que coisa Aqui tem um robô, né? O robô Deixa eu ver o que é que tem mais de legal aqui nesse quarto Olha, esse quarto é bem grado, hein? Tem várias coisas legais aqui Tem um foguete também Certo Tem um violão, ó O dono daqui gosta de tocar violão, hein? E aqui é o que? Esse aqui parece que é uma... Ah, não Aqui parece que faz parte do foguete, né? No caso, esse negócio aqui Que eu não sei o nome disso Esse negócio que tem um fogo Beleza Será que podemos brincar no foguete? Deixa eu pegar esse negocinho aqui Que eu nem sei o que é isso, hein? Que eu tô pegando Vou fazer a mínima ideia Isso aqui é um... Uns cardzinho aqui, né? Que eu não sei nem pra que serve Olha, peguei uma espada aqui, ó, galerinha Que da hora Nossa, a espada sumiu Deixa eu pegar aqui de novo Ah, tá Aqui parece que é luto, ó, galerinha Aqui parece que podemos lutar, ó Nossa, olha o tamanho da espada do menino E mesmo assim eu consegui derrotar ele, ó Que massa Derrotei esse menino aqui, ó Ai, 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 ai Nossa, ele me derrotou Ah, sim Então ali não faz parte Uai, eu parei aonde aqui? Ah, galera, parece que eu parei aqui No começo aqui Nossa Que do outro lado ali tá tão legal Eu pensei que ali fazia parte do foguete, né? Mas não, galerinha Ali é... Ela é um campo de batalha, né? Vou tentar voltar lá pra ver Se eu consigo E esse quarto aqui tá um pouco bagunçado, hein? Cheio de água no chão Água derramada Tem um cone Tem um relógio Aqui o relógio caiu Nossa Que coisa, hein? O dono daqui parece que não limpa o quarto, não Eita, eita, eita Tá Ah, fiz Quase eu conseguia Deixa eu tentar de novo aqui Vamos lá Vamos pular aqui Não pula, pula E... Opa Nossa Ai, cadê o super pulo? Agora não tô conseguindo dar o super pulo mais não Por quê? Aí, consegui Beleza Agora estamos aqui Olhando o computador dele Parece que ele tá jogando alguma coisa, né? Quer dizer, jogando não Parece que ele tá desenhando Não sei, galera Não sei Aqui tem um teclado dele, né? Só que Não consigo Mexer o computador dele O mouse também Eu acho que eu não consigo Ele tá tomando um refrigerantezinho aqui, né? Comendo um hambúrguer Conventilador legado Eita, que vida boa, hein? E aqui tem um violão dele, né? Deixa eu ver aqui agora Para onde a gente pode ir Nossa Olha, tem rato aqui, ó Nossa, galera Tem dois ratinhos aqui Que isso? Meu Deus Será que o rato não Não roi o fio do computador dele? Não come? Sei lá Porque eu acho que E rato come, né? Fio de computador Aqui tem um sapato dele Nossa, eu vou entrar aqui Ah, nem pode Ainda bem Aqui tem um skate Beleza Ele gosta de andar de skate, né? Eu acho muito irado Quem sabe andar de skate Porque, galerinha Eu acho bem difícil andar de skate Eu já tentei Mas não consegui Sem sucesso Deixa eu ver Para onde a gente pode ir agora Tem um castelozinho aqui Do Roblox, né? Ele gosta de brincar também De Com Com os brinquedos do Roblox E Tenho que pular aqui Aí, consegui pular E eu vou aqui, ó Vou ver se eu consigo enfrentar esse menino, ó Pega a minha espada Cadê a minha espada? Aí Vamos lá Ai, 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 ai Aí, consegui der Melhor tá ele, né? Bacana Nossa, tem outro peixe aqui, ó Que isso Os peixes tá tudo caindo do aquário Estão pulando, né? Ou alguém tá derrubando o aquário Eu não sei Eita, galerinha Deixa eu ver se o menino vem lutar comigo aqui É, não tem ninguém para lutar comigo, né? E aqui Ah, sim Aqui é a cama dele, ó O travesseiro aqui Nossa Olha A cama dele Como está bagunçada, né? Ele não cuida do quarto O certo é dele cuidar, né? Mas ele não cuida Ah, deixa eu ver se eu consigo descer aqui Cadê? No escuregador Vamos lá Descendo, descendo No escuregador Ué, porque eu não desço escuregando, hein? Tô descendo correndo Que esquisito Querida descer escuregando E não correndo E isso aqui é o quê? Ah Olha só Tem 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 um baú ali Tem um ursinho Ah Eita Eu pensei que eu ia passar para o outro lado Mas não Eu desci aqui Para o comecinho, né? Deixa eu ver Eu quero subir lá em cima Tem um cone aqui Deixa eu ver Opa Será que eu consigo subir lá em cima, galerinha? Ah, sim Tem um pula-pula ali, ó Deixa eu tentar Ah, e por aqui Eu acho que vai também, será? Eita, meu Deus Aí é aquelas pistas, né? Do De De Carrinho Eita Ah, eu queria Eu queria ir naquela parte ali, ó Essa parte da estante dele, né? Será que eu consigo ir? Vou tentar usar o pula-pula aqui Para ver se dá certo Tem um brinquedo ali do Roblox também, né? Olha, ele é bem fã do Roblox, hein? Tem livros Ele gosta de ler, hein? Bacana E opa Olha o pulo que eu dei, hein? Cheguei no teto Olha, eu quero Opa Aí, conseguimos Bacana Nossa, que brinquedo feio Brinquedo esquisito, hein? Tem uma máscara aqui Ai, que bizarro Deixa eu ver Tem um planeta, né? Planeta Terra Ele gosta de geografia também Eu não gosto de geografia Acho geografia muito difícil E eu quero Pular ali, ó Na última parte Ali Deixa eu ver Se eu consigo Pular ali Na última Parte Nossa, galerinha Esse é difícil, hein? Aí, aí Aí, vai, 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 vai Ah, galera Não consegui Olha, mas Caiu isso aqui, ó Nossa, ali O que é energético? Parece que é energético ali, hein? Aqui tem uma casinha de brinquedo Será que dá pra entrar Dentro dessa casa? Claro que dá, né? Se eu sou um brinquedo Também, né? Deu Aí, bacana, galerinha Show Isso aqui parece que é energético Ou é um refrigerante Não sei Parece que é um refrigerante Do Roblox Vamos subir aqui Na escadinha, né? Pra ver O que é que tem de legal Aqui Subir lá em cima Vamos lá Ah, ali tem uma roda gigante, ó Que massa Nem tinha visto aquela roda gigante Tô vendo agora Ih, galerinha Nossa, o quarto dele é bem grande, hein? Olha só Quer dizer Não é grande É porque a gente tá pequeno Então, né? Então o quarto aqui ficou bem grande pra gente Mas a verdade o quarto é pequeno Pra um humano, né? Pra uma pessoa O quarto é pequeno Olha só Aqui tem alguns brinquedos ali Tem um patinho Tem outro castelo do Roblox E olha, galerinha Tem um porquinho ali Cheio de dinheiro, hein? Tinha um ali no chão Quer dizer Sumiu aquele Aquele porquinho que tava ali, né? Nossa Parece que colocaram lá em cima de novo Ele tem um quadro também do Roblox Deixa eu ver o que é que ele tem mais de legal Nossa, ele tá comendo pizza Olha a caixa da pizza ali, ó Meu Deus O quarto dele tá muito Tá muito porco, galerinha Que é isso Ele tinha que arrumar esse quarto dele, né? Meu Deus Olha onde ele deixou a faixinha da pizza E a caixa da pizza também, né? Ele poderia ter jogado no lixo, mas Ele não jogou Que coisa Nossa Ah, sim E aqui tem Outro foguete, né? Tem outro foguete aqui Tem Deixa eu ver O que é isso aqui Ah, sim Aqui é a roda gigante, né? Vou subir aqui na roda gigante Opa Aí, beleza Vamos dar uma volta aqui Na roda gigante Uh Eu gostei do quarto dele, hein? Tem várias coisas da hora Só que O quarto dele é um pouco sujo Ele tinha que limpar Um pouco sujo, não Muito sujo Muito bagunçado esse quarto dele Gente, tinha que Arrumar as coisas aqui, hein? Dá um grau Beleza Bom, galerinha Vou finalizar o vídeo por aqui Acho que não tem mais nada de interessante aqui Para a gente ver, né? Tudo que tinha Eu acho que a gente já viu Uh E é isso Vou finalizar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou Deixa o like aí Se inscreva no canal E até a próxima Fui E aí Obrigado.